Amigos do portal JC24horas, bom dia! Manhã do dia 23 de agosto, sexta-feira, para quando o final de semana está chegando, todo mundo começa a se alegrar, um descanso, reunir a família, e é claro que também os problemas. A turma que vai para o copo, a turma que vai para as aprotações, enfim, mas isso tudo faz parte da vida. Me permitam, rapidinho aqui os números, antes de ontem, duas motos recuperadas pela equipe do Mototático, ontem, uma moto recuperada pelo Mototático em Floriano e uma recuperada em Uruçuí, e ontem, no lado negativo, uma moto tomada de assalto. Trata-se da moto de placa PIH 0654, uma fan preta, isso acontece no bairro é bom lugar. Eu falei esses números para que a gente possa perceber que, apesar dos furtos e roubos, a recuperação também tem acontecido. O que acontece é que, na hora que é roubada ou furtada, as pessoas mandam o projeto de 24 horas e a gente divulga, e nem sempre as recuperadas a gente toma conhecimento. Daí passa a impressão de que o número é maior do que o real. Meu amigo Jailson, vamos falar com o nosso amigo Lá de Oeiras, viu? Eu interrompi aqui porque é urgente aqui o meu assunto com o Jailson e com o amigo Lá de Oeiras. Bom, então são esses números que a gente precisa tomar conhecimento, para que a gente possa ter uma ideia do número real de ocorrência aqui na cidade de Floriano. E, por falar em real, a moda dos últimos dias tem sido notícias falsas, né? A chamada fake news. Tivemos aquilo relacionado à força tática, um verdadeiro absurdo, a começar pelas falhas grotescas de português. E outra, ontem, uma pessoa caída, e me mandaram a foto, perguntando se foi aqui na rua Alberto Drummond. Então, a imagem dá para se perceber que não era. Aqui na cidade de Floriano, até por algumas características que a gente que tem uma certa experiência, consegue detectar logo de início. Mas nós queremos chamar a atenção de vocês para que não acreditem em tudo que vocês veem pelo WhatsApp. O WhatsApp é como a vida, nem tudo que se ouve se deve dar crédito, deve-se primeiro confirmar. E antes de confirmar, evite o susto, evite o apavoramento. Porque o apavoramento prejudica. As pessoas vivem com medo do que não é real. É igual ter medo de alma. É um absurdo. Então, que a gente viva a realidade sem exagero. Que você procure respeitar as situações perigosas, mas aquelas que são reais. E nós, do JC, estamos à disposição para fazer esses esclarecimentos. Sempre que a gente recebe alguma imagem ou algum texto falando de água, a gente procura as fontes, no caso a Polícia Militar, ou a Polícia Civil, ou o Hospital. Enfim, de acordo com o problema, a gente procura a instituição para que nenhuma dúvida fique na população. Então, você que recebeu qualquer imagem que fique em dúvida, pode mandar para a gente. A gente está pronta para... Nossa missão é essa, esclarecer, entendeu? Nós não somos o arauto da verdade, mas a gente tira as dúvidas, né? Vez por outra, também nós cometemos nossos equívocos. Até porque, no dia que eu achar que o JC está prefeito, eu paro com ele, porque significa que minha criatividade acabou. Então, enquanto tem criatividade, tem algo a ser feito na sua vida, seja profissional ou na sua vida pessoal, né? No nosso caso aqui, o JC, está sempre em busca da inatingível perfeição do amigo Abidoral. Portanto, a gente pede de vocês aí o apoio em relação a essas mensagens que vocês receberem e tiverem dúvida, manda para a gente para que a gente possa esclarecer. E acabar de vez, né, com essa história de fake news que prejudica muito a nossa população. Abidoral está dizendo aqui, bom dia, temísticos, bom dia a todos do JC, que teremos um excelente final de semana. É isso aí, rapaz. Um excelente e abençoado final de semana. Né? Minha amiga Maria Jardiane, um abraço. Marlos Silva, está onde, rapaz? Está aí, Sebastião Leal, terra boa. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aí, minha amiga. Gosto de Sebastião Leal, viu? Terra boa. Elan de Macedo, bom dia, menina. Deise Batista, um abração para você. Daniela Cardoso também. Pauliano Albuquerque, um abraço, menina. Alce Bíades, bom dia. Lu Rocha, um abração para você. Assi Pacheco, Gardena Santos. Luan Pimentel, Jair Sossá. Já isso, rapaz. Vamos falar com o nosso amigo lá de Oira. Será que o negócio está urgente? Problema de saúde aí não brinca, não, viu? Nossa colega lá está prestes, está no urgente de nós. Gilson Alves, Manuel Neto, Céssia Bezerra e quem mais menino? Sônia Maria, ô rapaz, mora no Distrito Federal, abração menina. Marlos Silva, acho que vai ler agora há pouco, Tarcísio. Está dizendo aqui, a polícia trabalha, o problema são as nossas leis. É verdade. Vou ler na íntegra o que diz aqui o Tarcísio. A polícia trabalha, o problema são as nossas leis que não conseguem deixar por muito tempo os bandidos presos. Acabam sendo residentes. Olha, e Floriana, a polícia sabe de cor que são os cabos que aprontam e ela prende esses cabos. Aliás, prende não, conduz para o DP. A prisão fica a critério da justiça. Uma coisa é conduzir para o DP, outra coisa é prender, que é diferente. E não resta dúvida, eu vou pegar os números para poder provar que depois que foi colocada em prática a audiência de custódia, as liberdades aumentaram, as solturas aumentaram. Isso é fato e contra fato não tem argumento nem calundu. Vamos encerrando por aqui, agradecendo a todos por acompanhar a gente. Vamos encerrar para o ouvido não ficar muito longo. Gente, você que tem nosso canal no YouTube, curte, compartilha, se inscreve, porque é muito importante para o engrandecimento do nosso trabalho. Curtidas, likes e compartilhamentos e inscrições no nosso canal, tá bom? Queremos chegar a 10 mil rapidinho e na hora que chegar em 10 mil, vou pedir para a gente chegar em 20 mil e até onde Deus permitir e vocês se inscreverem. Encerrando agora sim, Portal JC, 24 horas com você.